CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS Artigo 14. As entidades da Administração Pública Federal Indireta deverão organizar a respectiva unidade de auditoria interna, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle. Parágrafo único. No caso em que a demanda não justificar a estruturação de uma unidade de auditoria interna, deverá constar do ato de regulamentação da entidade o desempenho dessa atividade por auditor interno. Artigo 15. As unidades de auditoria interna das entidades da Administração Pública Federal Indireta vinculadas aos Ministérios e aos órgãos da Presidência da República ficam sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica do órgão central e dos órgãos setoriais do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em suas respectivas áreas de jurisdição. Parágrafo 1º. Os órgãos setoriais do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal ficam, também, sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central. Parágrafo 2º. A unidade de auditoria interna apresentará ao órgão ou unidade de controle interno a que estiver jurisdicionada, para efeito de integração das ações de controle, seu plano de trabalho do exercício seguinte. Parágrafo 3º. A auditoria interna vincula-se ao Conselho de Administração ou ao órgão de atribuições equivalentes. Parágrafo 4º. Quando a entidade da Administração Pública Federal indireta não contar com o Conselho de Administração ou ao órgão equivalente, a unidade de auditoria interna será subordinada diretamente ao dirigente máximo da entidade, vedada a delegação a outra autoridade. Parágrafo 5º. A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna será submetida, pelo dirigente máximo da entidade, aprovação do Conselho de Administração ou órgão equivalente, quando for o caso, e, após, aprovação da Controladoria Geral da União. Parágrafo 6º. A auditoria interna examinará e emitirá parecer sobre a prestação de contas anual-dentidade e tomadas de contas especiais. Parágrafo 7º. A prestação de contas anual-dentidade, com o correspondente parecer, será encaminhada ao respectivo órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no prazo por este estabelecido. Parágrafo 8º. O órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal poderá recomendar aos serviços sociais autônomos as providências necessárias à organização da respectiva unidade de controle interno, assim como firmar termo de cooperação técnica, objetivando o fortalecimento da gestão e a racionalização das ações de controle. Parágrafo 9º. A Secretaria Federal de Controle Interno poderá utilizar os serviços das unidades de auditoria interna dos serviços sociais autônomos, que atenderem aos padrões e requisitos técnicos e operacionais necessários à consecução dos objetivos do Sistema de Controle Interno. Artigo 16. A contratação de empresas privadas de auditoria pelos órgãos ou pelas entidades da Administração Pública Federal indireta somente será admitida quando comprovada, junto ao Ministro Supervisor e ao órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, a impossibilidade de execução dos trabalhos de auditória diretamente pela Secretaria Federal de Controle Interno ou órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às contratações para as auditorias previstas no § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as contratações que tenham por objeto as demonstrações financeiras do Banco Central do Brasil e dos fundos por ele administrados, nem as contratações realizadas por empresas públicas que tenham a obrigação legal ou estatutária de ter suas demonstrações financeiras avaliadas por auditores independentes, desde que as unidades de auditoria interna de que trata o art. 15 sejam mantidas pelas entidades contratantes, sendo verdade a transferência das competências dessas unidades às empresas privadas contratadas. Legenda Adriana Zanotto